Alguma coisa de Paulo Diniz? Essa é a mais conhecida do Paulo Diniz, você que tem mais festa, Bingo de Amor. Não temos tempo, nem coragem de dialogar. Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você. E veio a noite, namorado se encontrando e eu estava só. Amo você, outra vez nós dois, vai chover, bingos de amor. Amo você, outra vez nós dois, vai chover. Não me atende mais. Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você. Amo você, outra vez nós dois, vai chover, bingos de amor. Amo você, outra vez nós dois, vai chover. Bingos de amor. Amo você, outra vez nós dois, vai chover. 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 Amo você, outra vez nós dois, vai chover.